E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod dessa vez e de trazer aqui o The Five Nights at Freddy's Mod 1.18.2 para PC, ok? Esse mod é bem legal, traz todas as criaturas da franquia e também traz estruturas e muito mais, beleza? É bem legal, o download vai estar na descrição pra vocês, ok? Bom, eu vou estar mostrando primeiro pra vocês os móveis, lembrando que eu nunca joguei esse jogo, tá pessoal? Só pra não dizer que eu nunca joguei, eu até instalei e fui testar o jogo, mas eu sou muito medrosa e acabei nem jogando direito ele, ok? Eu sei muito pouco sobre a franquia, tá? Eu vou falar os nomes aqui, mas talvez eu esteja pronunciando errado, ok? Vou estar mostrando primeiro aqui o Golden Freddy, tá? Só que eu tenho que botar aqui no normal, né? Porque é uma criatura que ataca, se vocês chegarem perto, ele vai atacar vocês, vai aparecer bem na cara de vocês, igual no jogo, né? Quando ele dá o susto, ele chega bem próximo, né? Que é o Jump Scare, beleza? E eu vou estar mostrando agora pra vocês o Spring Bonnie, olha só, bem legal, tá? Se eu colocar a noite aqui, ó, pera aí, ele vai brilhar, tá? Ó, olha os olhos, cara, dá bastante medo, né, pessoal? Eu vou estar mostrando durante o dia pra vocês enxergarem melhor, né, as criaturas, ok? A gente vai ter aqui também o Fred Bear, ó, esse aqui, que também os olhos dele brilham e tudo mais. A gente vai ter aqui também o Endoskeleton, tá? Que é esse aqui. Temos aqui o Withered Chica, que é esse aqui. Temos também o Withered Bonnie, temos aqui o Withered Freddy, olha só que bizarro, cara. É muito bem feito o modelo, ó, as texturas também muito bonitas. A gente vai ter aqui o Withered Foxy e vamos ter também o Withered Golden, ó, tá? Então temos várias criaturas, eu vou estar mostrando todos porque eu sei que tem gente que não tem PC pra jogar e gostaria de ver os modelos. Então eu vou estar mostrando todos aqui pra vocês, ok? Ó, vou estar mostrando aqui agora o Toy Foxy, que é esse aqui, só que eu tenho que ir botando... Só que não tá aparecendo, tá? Tem o Endo02, temos aqui o Shadow Bonnie, certo? Que é esse mais escuro aqui, acho que fica mais legal a noite, vamos ver. É, fica mais bizarro a noite pra vocês verem, ó, tá? A gente vai ter também o Puppet, ok? Vamos ter aqui o Balloon Boy, ok? Vai ter o Toy Bonnie, que não aparece, acho que tá bugado. O Toy Freddy, temos aqui o Mungo, tá tudo... não tá aparecendo, né? A gente vai ter aqui o Shadow Freddy, ok? Vou mostrar mais esses outros aqui, não tem muitas informações porque é basicamente um mod que adiciona criaturas novas que vão atacar vocês, né? A gente vai ter aqui o Spring Trap, ok? Temos aqui o Shadow Freddy, tem esse outro aqui que eu não sei pronunciar o nome, ok? A gente vai ter esse outro aqui também, ó, como vocês podem ver, tá? E tem o JJ, ok? E temos aqui o Toy Chica, tá? Que não tá aparecendo, mesmo colocando no normal, não colocando no Pacífico, eles desaparecem. Depois de eu mostrar todos os móveis pra vocês, agora eu vou mostrar as estátuas. A gente tem muitas estátuas diferenciadas. Tô mostrando aqui primeiro o da Drone Chica, ok? A gente vai ter aqui o Drone Bonnie, olha só. Vamos ter aqui o Drone Freddy. Vamos ter aqui o Dark Remnant Muse de Chica, que não tá aparecendo. Então você tem que botar no normal, vamos ver. É, aqui no normal ele aparece. O Chica de Chicken, ok? Olha só, segurando o Cupcake. Depois a gente vai ter aqui a estátua da Chica, ok? Vamos ter aqui o Dark Remnant e Fused Freddy. A gente vai ter três tipos aqui, ó. O Freddy, Fazbear, ok? E vamos ter aqui a estátua do Freddy comum, ok? Que ele tá segurando até o microfone na boca. Obviamente não pode faltar o Foxy, né? A gente vai ter aqui também o Drone Yellow Bear. Vamos ter aqui o Drone Fredbear e o Drone Spring Bonnie, ok? Então a gente vai ter todas essas estátuas aqui, ó. Que vocês vão estar encontrando provavelmente nas estruturas vão aparecer algumas dessas estátuas aqui. Elas não são craftáveis, tá pessoal? Depois a gente tem os discos de música. Eu vou tentar mostrar aqui. Vamos ver se eu não vou levar direitos autorais, né? Talvez. Ó, vou estar colocando aqui. Essa primeira. Pra vocês verem, ó. Ok? Temos uma música. Tem outra aqui. Tem o nome dela certinho. Ok? Então são três discos de música, ó. Com músicas diferentes, ok? Bem legais e até um pouco assustadoras, né? Depois eu vou mostrar as estruturas pra vocês, tá? Vou mostrar agora os itens. A gente vai ter, por exemplo, o microfone e tudo mais. Eu vou estar colocando aqui pra vocês verem, ó. Vou ter aqui o microfone, certo? Tá na terceira pessoa. A gente vai ter aqui a lanterna, ó. Aqui clicando com o botão direito ela muda. Só que eu acho que ela não adiciona a iluminação. Pelo menos eu testei e não funcionou. A gente vai ter aqui o pedaço de pizza. Tem vários outros itens, tá pessoal? Só vou mostrar alguns porque é muita coisa. Eu teria que fazer um vídeo muito grande, tá? Então a gente vai ter aqui, que vai servir como alimento, né? A gente vai ter aqui essa roupa especial do Fredbear. Então eu vou colocar pra mostrar pra vocês, ó. Bem bacana, bem bonita. E tem até a guitarra aqui, ó. A Bonnie Guitar. Vou estar na terceira pessoa pra vocês verem agora. Ela fica bem certinha aqui, ok? E ela não faz nada, aparentemente, né? É só um item mesmo dentro do mod, ok? Depois a gente vai ter aqui as decorações. Tem muitas decorações, tá pessoal? Vários blocos que vão aparecer nas estruturas, ó. Como vocês podem ver, a gente tem vários blocos aqui. Cortina. Até aquele ventilador que aparece no começo. Os monitores e tudo mais. Mas eu vou mostrar apenas algumas coisas. Por exemplo, a gente vai ter aqui os arcades, né? Que seriam aqui o fliperama. Ok, ó. Vai ter mais outro fliperama, ok? Mas eu vou mostrar apenas esses dois. A gente tem aqui também as pelúcias. Ok, ó. Tem várias pelúcias. Não são só essas, tá? Tem várias outras aqui. A gente vai ter aqui também os presentes. Tem algumas cabeças também aqui das animatronics. A gente vai ter aqui também a cabeça do Foxy. Isso aqui ela é feita pra colocar na parede, tá? Então eu vou pegar aqui um bloco. Fazer uma parede aqui, ó. Tá? Só pra botar as decorações. Ó, vou tá colocando a cabeça do Foxy. Olha só que legal. E a gente tem também a cabeça da Chica. Ó. Bem bacana. E tem até balões aqui, né? De decorações e tudo mais, ok? De decorações era basicamente isso. Agora eu vou colocar algumas estruturas pra vocês verem. Porque tem muitas estruturas, tá? Ó, eu vou tá mostrando todas pra vocês. Eu espero que nenhuma cubra a outra. Porque elas vão gerar aqui. Eu não sei se gera no mundo naturalmente, tá, pessoal? Então eu não posso falar pra vocês. Porque eu não tô assistindo a sobrevivência. Mas no criativo vocês podem tá colocando. Eu vou colocar primeiro a pizzaria, ok? A gente vai vir. É só clicar com o botão direito com ela que ela vai gerar. Ok? Ó. Gerou aqui. Eu vou entrar aqui. Tem a porta de entrada. Pera aí. Deixa eu ver onde é que fica. Aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar ali dentro pra vocês como que é. Ok? Bem bacana. Ó. Bem assustador também. Ó. É bem escuro. Tem várias decorações. Inclusive eu acho que eu já mostrei esse mod aqui. No meu top 5 mods de terror. E esse era um dos mods, certo? Ó. Tem aqui as caixas de pizza. Se vocês clicarem com o botão direito ela abre. Tem muita coisa. Tem as pizzas nas paredes. Tem o andar de cima também, ó. Tá mostrando melhor pra vocês aqui. Ó. Tá vindo aqui. Aqui tem o foxy. Já. Beleza? É bem legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Tá? Então tem muita coisa pra vocês explorarem aqui. E monstros pra vocês derrotarem. Ok? Eu acredito que vai gerar naturalmente. Mas eu não tenho certeza se essas estruturas geram naturalmente, tá? E agora eu vou mostrar mais por fora. A gente vai ter aqui essa outra estrutura. Certo? Ó. Eu vou tentar entrar um pouquinho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar todas as estruturas. Porque são muitas. Beleza? Mas é basicamente parecida com a outra. Que já é maior, né? Beleza? Pra quem conhece a série já deve estar reconhecendo esse cenário. Provavelmente. Ok, ó. Tem todos aqui os animatronics e tal. Olha as pelúcias. Essa daqui é um pouco diferente. Depois a gente vai ter aqui a clássica. Né? A clássica. Ok? Ó. Aqui já comeu um pedaço da outra. Ok? Eu vou estar mostrando pra vocês. Ó. Quem estiver reconhecendo os cenários aqui. É só deixar nos comentários, pessoal. Eu gosto muito, né? Desses mods. Desses estilo. Ok? Que trazem estruturas, mobs e tudo mais. Ó. Vou estar mostrando melhor aqui pra vocês. A gente vai ter essa aqui, ó. Familiar Dinner. Ok? Ó. Esse aqui é só um quadradão, né? Por fora. Mas eu vou tentar entrar aqui. Ó. Tem até a decoração aqui na frente. Beleza? Ó. Essa daqui já é mais macabra, né? Ó. Bem mais escura do que as outras. Tem uma salinha aqui. Tá mostrando essa outra aqui. Comer um pedaço da outra também. Tô gerando elas bem perto. Não sei se eu consegui entrar. É. Eu posso quebrar, porque eu tô no criativo, né? Só pra mostrar pra vocês mesmo, ó. Bem bizarro. Não vou mostrar muita coisa, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Vou só mostrar algumas, tá? Depois a gente tem essa outra estrutura aqui, ó. Essa daqui é a abandonada, tá? Temos aqui também a Retro. Vou estar colocando um pouco mais longe pra não gerar por cima daquela. Que é essa daqui. Eu vou estar entrando pra mostrar pra vocês, que eu acho que fica mais interessante. Deixa eu ver onde é que fica a entrada dessa estrutura. E essa é a última que eu vou mostrar, porque senão é muita coisa pra mostrar no vídeo. Vídeo só, né? Acho que fica um pouco cansativo sem mostrar tudo. Mas a gente tem todas as criaturas aqui girando, ó. Tem essa daqui e tal. Eu vou colocar na sobrevivência pra mostrar pra vocês. Provavelmente eu vou morrer. Ok? Ó. Bater nessa daqui, vamos ver. Vocês vão fazer alguma coisa comigo. Ainda não tão fazendo nada. Tem slime aqui dentro que vai me atrapalhar. Acho que aqui são só estátuas, né? Deixa eu ver. Dá pra fazer alguma coisa aqui? Acho que eu vou levar um susto daqui a pouco, né? Isso aqui tá girando. Se eu clicar com o botão direito... Se eu bater, fazer alguma coisa? Não. Ó, tem aqui o quê? Isso aqui é uma geladeira? Ah, não. São armários, ó. Com vários itens dentro. Os fliperamas não dá pra mexer. Ok? Então, tem muita coisa nesse mod. Muita coisa bacana. Eu vou botar aqui pra vocês verem o ataque. Vou colocar a noite aqui pra vocês verem o ataque dele. Ok? Ó. Ó. Dá o grito na tela, né? E ele vai aparecer na cara de vocês. Então, vai ser bem assustador. E, bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, por favor, já apoia com o like. Se você acabou de chegar no canal, já aproveita. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser sugerir algum mod pra aparecer aqui no canal, é só pedir nos comentários. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.